Fala galera, começando mais um vídeo aqui pro canal Invictus e no vídeo de hoje a gente vai trazer uma review e uma análise dessa cartinha aqui, goleiro Rui Patricio, goleiro que está uma pechincha no mercado pra falar pra vocês se ele está ou é um dos melhores goleiros dessa temporada do FIFA Mobile e antes de qualquer coisa eu já peço a vocês que deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações e um recado importante aí pra vocês que eu peço sempre é pra dar uma passada nos nossos vídeos anteriores ontem inclusive saiu um episódio da nossa série sem trade aí, onde eu cheguei aos 60 milhões de moedas aí sem fazer trade e também contratei algumas cartinhas e tô muito na pilha turma de trazer um episódio dessa série antes do próximo evento um salve aí pro Marquinhos, um salve pro Joilson Santos, um salve pro Concavetor BR um salve aí pro Joaquim Costa, um salve pro Fla Underline BR um salve aí pra Liga Mestres Mobile BR um salve pro Caio Gimenez e um salve pro nosso mano Vinícius Lopes e sempre lembrando né turma, use o timer pra você ir direto a parte que você deseja e me siga no Twitter para informações complementares a gente começa essa review e essa análise gente falando de custos né e o Rui Patricio é um goleiro aí bem barato pro geral que ele tem tá turma pra vocês terem ideia aí, eu tenho o Oblak que é o goleiro aí que tem o ger maior no jogo e é uma carta absurdamente cara parando pra analisar e comparando as duas cartas em relação a geral essa carta aqui só tem 3 gerais a menos e custa aí uma média de 5 milhões de moedas então só por aí turma, já é algo que vale a pena o custo-benefício é muito alto e a gente tá numa fase do game turma que a gente tem que começar a pensar nesse tipo de coisa vale a pena eu upar o meu goleiro até o 102 ou vale a pena eu comprar um goleiro já no 102 pra poder utilizar no meu time analisando as stats em geral o impulso dele é excelente meus amigos é um dos melhores impulsos da temporada aí pra goleiros então isso ele já leva a plena vantagem falando agora das stats aí das qualidades turma a elasticidade, reflexo, agilidade, manejo e reação são as 5 qualidades dele aí que ganham boost de acordo com o que você vai upando o impulso e elas ficam muito acima da média né tendo em vista que é o que eu sempre falo com vocês em relação a agilidade vários goleiros aí com geral alto tem agilidade baixa e o Rui Patrícia além dele ganhar boost em agilidade ele já tem agilidade alta se analisar aqui as outras qualidades dele que ele não ganharia boost aí o pulo dele tá ok e a visão de jogo dele poderia ser melhor o manejo tá bacana que é uma das qualidades ali que ele ganha boost controle de bola tá 38 né a gente sabe que dos goleiros em geral não é muito alto mas isso deve ser também por conta turma que infelizmente esse goleiro tem 3 pontos de perna ruim o posicionamento dele também talvez seja questionável mas se analisar também em plano geral não seria algo tão absurdo apesar disso a gente sabe ali que tem o trap no mesmo geral ali que tem ali já com impulso mais ou menos no 10 já tá com o posicionamento ali acima do 130 tem ali também mais ou menos no mesmo geral o Jerônimo Rulli que é um goleiro ali argentino que veio no evento ali da UEFA Europa League que tem até o posicionamento mais baixo que esse jogador aqui e a gente tem também turma a cereja do bolo né que é o goleiro Oblak que inclusive eu tenho nessa conta aqui que em status aí é um monstro e entrega muito no geral que ele tem logo meus amigos comparando ele com os outros goleiros ali com o geral mais elevado ele ficaria acima da média porque querendo ou não o Rulli tem um geral a mais e o trap tá no mesmo geral que ele e além disso meus amigos nas características ele leva vantagem até mesmo sobre o Oblak que tem 1,88m enquanto esse goleiro aqui tem 1,90m primeiramente meus manos vamos falar aí do duelo de ataque que é um modo de jogo como eu sempre digo pra vocês que ele beneficia muito mais o ataque que a defesa mas mesmo assim vamos tentar ter um olhar um pouco mais clínico ver como esse jogador se sai e uma coisa que eu posso adiantar pra vocês turma é que eu percebi que esse goleiro está um pouco abaixo da média em vários momentos que você percebe que ele pode fazer defesas melhores que ele pode pular e chegar muito mais rápido na bola não é o que acontece e ele acaba tomando vários gols que você nem imagina e a princípio turma eu vou ser muito sincero com vocês se ele permanecesse desse jeito que ele se encontra eu não aconselharia nem a vocês usarem no torneio de liga porque praticamente foi uma chuva de gols agora meus manos vamos falar aí do 1 contra 1 que é o sistema de jogo um pouco mais democrático pra poder avaliar uma cartinha e a princípio turma a gente não pode falar que essa carta é uma carta bugada principalmente tendo em vista que ela tem o ger 102 que é muito próximo do ger máximo que dá pra upar uma carta então ela não é bugada se ela faz boas defesas é mais do que obrigação da carta falando dela in game turma falando das saídas do gol aí primeiro né ele tem boas saídas do gol consegue ali bloquear vários chutes faz algumas defesas bem difíceis ali em chutes da diagonal coisas do tipo mas nem sempre consegue chegar na bola ou se recuperar em lances que tem dois jogadores chutando né tem aquela primeira bola e depois a segunda do rebote então ele é normal nesse aspecto falando aí de defesas difíceis turma eu não vi grandes defesas difíceis que qualificasse esse goleiro como um goleiro já ajustado ao seu nível máximo então eu acredito que essa carta aqui pode receber melhoria sim em relação a bolas nos pés turma vamos considerar aí que ele tem 3 pontos de perna ruim e a princípio também não comprometeu conseguiu fazer boas saídas do gol ali pra poder bloquear os jogadores dando chutões conseguiu também fazer tabelinhas de um 2 não se enrolou com a bola e a princípio tá tudo ok eu achei até um pouco acima do normal pra um jogador com 3 pontos de perna ruim nas bolas simples turma é aquela coisa chutou em cima dele chutou ali próximo a ele em vários lances ele vai conseguir chegar na bola e fazer boas defesas principalmente por causa daqueles 2 pontos que eu pontuei pra vocês né que é o reflexo e a agilidade do jogador fazendo uma avaliação final aqui turma infelizmente eu acredito que o Rui Patrício ainda não é um jogador que corresponde a todas as expectativas depositadas nele sempre turma eu ressalto aí pra vocês que a EA vai fazendo ajustes nos goleiros né e o Rui Patrício pode ser mais um que nos próximos meses próximos dias possa receber melhorias em game tá turma porque as stats estão boas mas não condizem com o comportamento dele dentro do jogo nesse primeiro momento eu não acho que você deva ter ele como seu goleiro principal caso tenha uma outra opção porque eu acredito que você vai tomar bastante gol que você não tomaria com outro goleiro mas se você não tiver uma outra opção claramente é um goleiro que dá pra você colocar no seu gol sim tendo em vista que você vai enfrentar adversários com geral mais alto e coisas do tipo e um dos principais reflexos dessa distribuição de cartas aí por parte da EA é o mercado CAI né turma vocês sabem que quando existe uma carta que ela tem um geral muito alto e que ela é dada aí pra praticamente todos os players que fizerem o básico as cartas da mesma posição vão cair de preço e não foi diferente aqui com os goleiros ó eu já coloquei aqui no mercado selecionei cerca de 2 milhões e meio de moedas e olha a quantidade de goleiros que aparece aí pra poder comprar por menos que esse valor ó o próprio Rui Patrício aparece aí como opção aparece goleiro Castles aparece Donaruma de Carnabola entre outras cartinhas aproveitar aqui essa liquidação do mercado pra apontar algumas cartinhas pra vocês que são ótimas opções pro gol pagando pouco ou também se você tiver um pouco mais de dinheiro pagando um pouco mais a primeira é essa que vocês estão vendo na tela gente o goleiro Ederson do evento TOT é um goleiro de entrada pra quem aí tá começando no game é um ótimo goleiro por um preço muito baixo gente dá pra pagar cerca de 500 mil moedas ou até menos se você tiver um pouco mais de paciência e ficar pesquisando outra opção bem bacana turma e que também caiu bastante de preço é o goleiro Mendy goleiro POTM que é um goleiro bem bugadinho aí tá turma pra quem quer um goleiro aí que faz a diferença faz algumas defesas difíceis é uma ótima escolha outro goleiro já citado nesse vídeo e bem baratinho principalmente com essa liquidação de cartas de goleiro se você pesquisar um pouquinho você vai achar é esse goleiro aqui o Alisson turma goleiro também POTM goleiro que recebeu melhoria e tá bem bacana também tá turma essa cartinha aqui inclusive melhorou muito na última atualização de goleiros saindo da casa das 1 milhão de moedas e aumentando um pouquinho o sarrafo mas nem tanto cerca de 1,200 você já encontra o goleiro Martínez que é um goleiro ali do evento TOTS que também é um bom goleiro pra sua meta se você tiver ali poucas coins aumentando mais um pouquinho o sarrafo subindo o preço ali pra casa dos 1 milhão e meio de moedas a gente chega no que eu acredito que no momento é um dos goleiros mais bugados do game né que é o goleiro Arreola goleiro ali do evento TOTS também muito bom goleiro da Premier League do Furman se você tiver um entrosamento bom essa carta aqui vai cair super bem no seu time e é uma cartinha que você pode pagar bem pouquinho aí também e ter uma entrega muito além da média pro seu time um pouquinho acima aí do Arreola gente falando financeiramente a gente chega na cartinha do Nais Simon goleiro do Passa Estrela esse Passa Estrela aqui já passou há muito tempo mas essa cartinha aqui é bem lembrada principalmente no duelo de ataque turma muita gente fala muito bem dessa cartinha no duelo de ataque eu particularmente não testei essa cartinha aqui das outras todas que eu falei com vocês praticamente todas eu joguei essa aqui ainda não mas se você souber se essa carta aqui realmente é boa deixe nos comentários aí e deixe nos comentários também qual goleiro que você está utilizando pra você que está montando aí um time com entrosamento da Bundesliga um time do Bayern de Munique eu aconselho que você pode ter por um valor muito barato essa cartinha Tote do Manuel Neuer é uma cartinha que eu já tive inclusive até hoje ela corresponde muito bem e é uma carta que eu super indico outra carta que eu também posso apontar pra vocês abaixo das 5 milhões de moedas é a cartinha do Courtois belga jogador Totes ali da La Liga que foi um jogador até reserva na época do evento estava custando cerca de 15 milhões de moedas olha o quanto que essa carta caiu de preço e é uma carta que muita gente fala muito bem dela também tá turma o nosso Donnarummo homem de gelo jogador Totes também só que titular né ali da série Atim jogador aí que provavelmente está indo pro PSG na próxima temporada a gente deve ter essa cartinha aqui na Liga Francesa e eu já adianto pra vocês turma que é uma carta que melhorou demais ela faz muita defesa difícil eu particularmente tenho essa carta na minha terceira equipe que é voltada aí a série Atim é uma carta que corresponde muito bem não tem ambição tão cedo de trocar essa carta e é isso turma esse foi o vídeo eu espero que tenham gostado deixe nos comentários aí qual goleiro vocês estão utilizando se vocês pretendem trocar de goleiro lá na minha conta secundária vai ter um novo episódio aí nos próximos dias já que eu vou trazer um goleiro novo pra aquela conta e é isso assistam todos os nossos vídeos tem a review do Sérgio Ramos tem Pack Open tem o jogo contra o United e também tem o último episódio da série sem trade que é esse que vocês estão vendo na tela fiquem com Deus deixe o like no vídeo e é nóis tchau tchau e até qualquer hora